A gente fala agora sobre as eleições, viu gente? No dia 6 de outubro, os eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolher prefeitos, vices, vereadores. E aqui em Três Lagoas, atenção eleitores, temos mudança em relação ao local de votação de uma sessão eleitoral. Os eleitores que votam na escola Jomap neste ano terão que votar no prédio da PAI por conta da reforma na escola Jomap. Eu conversei com a chefe do cartório eleitoral, a Vanessa Barroso, que deu mais detalhes. Em decorrência de reforma, o Jomap está passando por uma reforma que impossibilitou a realização da eleição lá. Então os eleitores do Jomap votarão na escola da PAI, aqui no centro também. É a escola que tem maior número de eleitores ou não? O Jomap é o que tem mais sessões e a escola da PAI também tem bastante salas. Então a gente conseguiu alocar todas as sessões de Jomap lá. Na PAI não tinha votação? A PAI na eleição passada, ela serviu também como substituta do Afonso Pena. Isso. O Afonso Pena também estava em reforma e também serviu dessa forma. Vanessa, e como que as pessoas fazem para consultar o local de votação? Para saber se não teve alteração, onde que ela está votando? O melhor lugar para consulta atualmente é o e-título. O e-título tem todas as informações, local de votação, sessão, tem até o GPS para levar a pessoa, localizador. Então o e-título está bem bom para essa finalidade. Para as pessoas mais idosas que não entendem muito da tecnologia, do celular, como mexer? Como que elas fazem? Então o site também não adiantaria. Pode ligar aqui no cartório, o WhatsApp. Atualmente o nosso contato é só de WhatsApp e a gente responde também, informa qual local que a pessoa vota. Mas com exceção da escola Jomap, não teve mais alterações? Quem votou na última eleição naquele determinado local vai continuar votando? Sim, se a pessoa não pedir alteração, ela vota no mesmo local. E é importante consultar antes da hora para evitar tumulto, né? Sim. É engraçado que tem as pessoas que ligam aqui na hora de começar a votação, que a gente está ali, urna começando a funcionar, presidente de mesa ligando e perguntando, olha, aconteceu isso, aconteceu o que eu faço? E o pessoal ligando, onde eu voto? Mas agora, meu senhor... Então tem uma semana, né? Sim, uma semana aí para se atualizar, né? Para já ver onde que vota, a sessão, o local, para no dia ficar mais fácil para todo mundo. Quanto que vocês começam a entrega das urnas? A quinta e sexta, véspera da eleição, dias 3 e 4. Vanessa, inclusive já começou todo um processo de inserção dos dados nas urnas, né? Os nomes dos candidatos. Vocês, da nona zona eleitoral, começam esse processo quando? No domingo, dia 29. A partir das 8 horas, é uma sessão pública. Então, qualquer pessoa que quiser vir, ver como que acontece, a gente faz as auditorias, faz os testes. Então, se qualquer pessoa interessada, a gente chama, faz um edital, convoca o AB, convoca os partidos, convoca o Ministério Público, mas qualquer pessoa interessada pode viver como é que funciona aí essa colocação de dados na urna. Diante de tantas polêmicas em torno das urnas eletrônicas, as urnas são seguras e confiáveis, Vanessa? Nós fazemos muitos testes nelas aqui e a segurança, né? Diferente do que se diz, assim, tem várias auditorias, vários testes, tem o teste público de segurança anteriormente às eleições, o código-fonte é disponibilizado, antes era seis meses, agora um ano antes, todos os hackers do bem que a gente fala, né? As pessoas que se habilitam no TSE vão lá, fazem os testes, propõem mais seguranças ainda e no último teste de segurança, inclusive, a UFMS, a Universidade Federal do Mato Grosso teve uma participação bastante importante. Vanessa, em relação aos mesários, todos convocados, como que está? Ainda vai ter mais convocações? Nesse ano a gente teve um, assim, um número muito grande de voluntários, a gente vai trabalhar esse ano com 100% de voluntários. É por incrível que faça, a gente tem uma espera. Esse ano, assim, foi muito bom o trabalho com mesários, acho que é um fruto, né? Do que a gente vem trabalhando, está com um quadro completo e tem, inclusive, um quadro reserva. Quantos mesários são, Vanessa? Na nona zona são 552. A 51 tem um pouco mais do que esse número, vão ser mais de mil mesários esse ano. Qual o recado, Vanessa, então, para os eleitores aí, nesse prazo final? O cartório eleitoral, inclusive, está funcionando em horário de plantão. Sim, sábado e domingo a gente fica aqui de plantão das 14h às 19h, né? E durante a semana, essa semana a gente acaba que fica aqui o dia todo, né? No cartório.